A Cunha, menino, eita, tá ouvindo essa música aí, né? Olha, isso não é Frank Sinatra, não. É, menino, Frank Sinatra deixou de herança pra um grande brasileiro que você vai conhecer, que faz muito sucesso em New York. É, Nova York, o Matuto tá em Nova York, menino. Sabe com quem? Com o Roberto Trevisan, meu grande amigo. E aí, Robertinho, beleza, cara? Maravilhoso. Que música linda, hein, cara? Então, essa música aí é homenagem a Luiz Gonzaga, né? Que nós estamos fazendo, que é New York, New York, do grande Frank Sinatra, mas em ritmo de forró. E aqui pra Nova York e pro mundo, quem tá levando o forró é a gente. Me apaixonei por uma loira americana Boa, bonita e bacana Que ganhou meu coração O cara é um fenômeno aqui em Nova York, gente. De lavador de pratos Ele simplesmente percebeu uma oportunidade E hoje ele faz gestão de pessoas Na construção civil Aqui na ilha de Manhattan Agora, o mais interessante Que quando perguntaram pra ele assim Aonde você quer morar? Já com espírito de grandeza Há duas décadas e meia atrás Ele disse Eu vou pra Manhattan Ele fez a melhor escolha Que mudou a vida dele E da família dele A noite toda Fiquei naquela peleja Quando você chegou Você aprendeu a falar inglês ligeiro? Não, foi devagar, né? Foi difícil Mas foi naquele passo a passo Até conseguir Desiludido Eu comprei um dicionário Mesmo assim me imaralho E vou cantando esse refrão Hey, Mary Lou Hey, Mary Lou O cabão tem Mas o cabundongo eu não sabia Então, Roberto vai mostrar Nova York a gente A gente vai conhecer algumas coisas de Nova York Aqui, agora No Alerta Geral Roberto, aqui a gente tá onde agora em Nova York? Ó, aqui é o prédio onde morava John Lennon E ele foi assassinado bem aqui na porta Agora, Roberto Aqui, John Lennon morou aqui muitos anos E Yocono Aquela japonesinha, né? Foi quem trouxe ele pra cá, né? Pra Nova York, né? Ela continua morando aqui no prédio Ela tem o apartamento aqui Ah, o apartamento ela mantém aqui Mantém o apartamento aqui Mora com o filho dela E teve aqui o Central Park Ele adorava atravessar aqui E andar no Central Park Então vamos conhecer um pouquinho também Do Central Park em Nova York Dois Matutos em Nova York, Roberto Sou um matuto, mas sou um matuto de luxo Me encontrei com Jorge Buxo Num congresso em Nova York Lá precisei de levantar uma grana Me entrosei com uma dona Pra cantar um show de rock Roberto, e agora nós chegamos no Central Park, não é isso? É isso aí mesmo Aqui no Central Park aqui Pode-se dizer assim 80% do trabalho aqui Entre Belgian Block Essas coisinhas aqui Calçamento É calçamento, não o asfalto Calçamento foi a minha companhia Que foi empreitada pela Prefeitura de Nova York Que legal Vamos conhecer o Central Park em Nova York Que cara Roberto, imagine É isso aí É isso, a música de John Lennon Imagine all the people Uma música de grande sucesso Que fizeram aqui Que chama Strawberry Field Que é o caminho dos morangos Em homenagem a esse grande compositor John Lennon Imagine all the people Você é um vencedor Mas a história foi difícil, né amigo? É, foi difícil Desde o começo De morar numa kitnet Com 12 pessoas estranhas Do lavar prato Até uma hora Duas horas da manhã Aquele sofrimento De vez em quando Eu até esqueci A hora que abria a máquina De lavar assim E abria errado Aquele jato de água quente Você tá cansado Sofrimento, sofrimento Mas... E sem dominar o inglês Sem dominar o inglês Só aquele sofrimento Do cara enxingando Que ele mandava pegar uma coisa Você pegava uma coisa errada Ele mandava pegar alface Você pegava tomate E hoje é um orgulho Você ver o Central Park aí Com essas calçadas Feitas pela sua empresa Né? E além disso Você realizar o sonho De... Da música, né? Como eu não tinha condições No Brasil de ter nenhum violão De nada Eu falei Deixa eu ir lá aventurar E depois de um tempo Eu faço o CD e voltou E foi o que aconteceu Aí eu tive o sucesso Na área empresarial Graças a Deus E depois veio o sucesso Musical E às vezes eu ouço Até uns funcionários meus Falando assim Pô, Roberto Eu vim te agradecer Que é aquela casa do sonho Que eu nunca conseguia fazer No Brasil Trabalhando pra você Aqui cinco, seis anos Eu já tenho minha casinha E posso voltar pra lá E viver bem Então a gente fica feliz De estar ajudando Arrepia, não arrepia O que tá assistindo aí É pra lascar Vamos conhecer mais, Roberto? Vamos lá Roberto, a gente tá aqui Do lado do pessoal Das carruagens Aqui no Central Park E aqui tem um cowboy Americano Fala inglês In English? Também Também? É o bicho é brasileiro, Roberto É pra onde, cara? Rio Grande do Sul Barbaridade Pelotas, não é de pelotas? Não, não é de pelotas Não, não é de pelotas E me garanto Você é de pelotas Ele se garante Ele se garante, Roberto Ele é de pelotas Ele se garante Que é boiola Esse cara é boiola Esse cara é boiola Roberto Olha aqui, Roberto O pombo O pombo O que o pombo fez em você Quando isso acontece aqui Eles falam que é muita sorte Você vai ter muita sorte na vida O miserável Cagou na minha cabeça também Aqui, ó Esse Central Park é maravilhoso É a gente louca aqui É a gente boa É a gente doida É tudo aqui Então, Nova York Nova York em si É uma cidade maravilhosa, né? Quando eu ouvi minha terra Criar Como um fogo no céu Eu pedi ao Deus Para guiar nossas mãos E nos dar esperança Para abençá-nos Eu pedi ao Deus Que guiar nossas mãos E nos dar esperança Para abençá-nos Para abençá-nos Para abençá-nos